A época que eu vivia na minha vida mundana, na minha vida de putaria, né? Bom, a ver foi um festival de frio em Garanhuns, Pernambuco. Aí arranjei uma jovem senhoras, né? Uma jovem senhora levei pro hotel e lá rolou um antro de prostituição, né? Eu dando uma lambidinha no tabaco dela, ela foi lambendo minha pintinha na lateral, na lateral. Aí ela foi afastando os ovos com a língua, eu digo, eu vou deixar pra ver o que essa rapariga tá pensando que eu sou. E ela foi afastando, foi afastando. Tem nada a ver com viadagem isso aqui não. Automaticamente a gente vai abrindo a perninha, vai levantando a perninha assim e tal. Meu amigo, eu conto isso como testemunho, que hoje eu sou um pastor evangélico. Ela pegou a língua, passou, não foi perto do cu não, foi no cu mesmo, ela passou assim a pontinha da língua. Rapaz, a gente fica muito indefeso com a pessoa lambendo o cu da gente, sabe? Teve uma hora que ela passou tanta língua no meu cu, que o maior favor que uma pessoa fazia era pegar um poste daquela ali, meter todinha assim de cu a dentro. Rapaz, ela passou tanta língua no meu cu, quando eu cheguei em casa, eu fechei a porta e joguei a chave por cima do muro, porque se eu saísse naquele dia, eu dava o cu. É meu testemunho que eu tenho pra dar pra vocês. Um abraço.